Você quer ser aprovado em um bom cartão de crédito? Trabalhe seu score. Melhora o seu risco perante ao mercado. E como que eu faço isso para começar esse ano bonitinho? Bem, dicas para vocês, estratégias para que vocês melhorem seu score nos próximos meses. E aí, vocês estão vendo aí que o meu score 2.0, ele está 619 de mil, tá? Vocês estão vendo que o meu score, ele aparece aqui, tá vendo aqui, 619 de mil. Vocês, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, aparentemente, esse é o melhor score meu de todos os tempos, referente a toda a minha situação que eu já expliquei para vocês. E o ano passado foi uma tortura de score, porque foram milhares de cartões aí, podemos dizer, entre débito e crédito pré-pago, que fez com que o meu score do Serasa não saísse do amarelinho. Em alguns picosinhos, ficava verdinho. E vocês se lembram que eu disse que meu cartão, meu score estava bloqueado, o luck and unlock, que eu vou explicar para vocês sobre isso também. Só que, como eu pedi um cartão de crédito, né, hoje, e o cartão estava bloqueado aqui para mim, o luck and unlock estava bloqueado, eu acabei sendo reprovado, reprovado no cartão que eu havia pedido, devido o meu score está bloqueado. E como eu nem lembrava que eu tinha bloqueado, e eu, quando eu pedi, eu nem lembrei de desbloquear, acabou que voltou sem análise e reprovou o cartão, né? Mas eu estou dizendo para vocês, e deixando vocês verem isso, por quê? Eu vou mostrar para vocês o meu Boa Vista e o meu SPC Brasil também, tá? Então vocês vão ver aqui agora, esse é o Serasa, ok? SPC Brasil, ok. Dá uma olhadinha. Esse é o SPC Brasil, né? Então, o seu score está bom. Então, vocês viram que o Serasa, 612, o SPC Brasil, 577, e agora eu vou entrar no SPC Boa Vista. Não quer mostrar, ele está, acho que ele bloqueia, né? Mas olha aqui, ó. 836. Olha lá. Ele chegou no máximo do máximo, que é mil, né? Olha lá. Está vendo? Não está espelhando aí, mas estou espelhando, mas está com a tela preta, né? Pelo menos eu não estou vendo. Então, vocês observam, vocês observam que o meu score não é ruim mais. 612 no Serasa. 619, né? 619 no Serasa. SPC Brasil, 577. E o Boa Vista, que não abre de jeito nenhum. Olha lá, né? Olha lá, fica preto. A tela, mas é 836. E como que o meu score melhorou assim? Técnicas que eu uso para mim e que eu passo para vocês. Eu ficar consultando o score no aplicativo direto, eu posso? Pode, pode. Qual é o problema? De eu ficar clicando aqui no aplicativo e consultando o meu score. Qual é o problema? O que que isso me afeta? Eu consultar o meu score do dia. Saber como que eu ando financeiramente perante o que o mercado fala sobre mim. Nenhum problema. Eu não estou consultando, eu não estou consultando, fazendo consultas de SCPC. Eu não estou pedindo crédito fazendo isso. Eu estou simplesmente consultando um aplicativo que me deu a possibilidade de conhecer como que eu ando perante o que eles falam de mim. Isso aqui não afeta em nada o seu score. Nada. CPF na nota 2022. Se eu colocar, eu aumento o score, não aumenta nada. Não aumenta nada. CPF na nota não muda nada. Nada. Que o CPF na nota simplesmente é para você ganhar lá os benefícios com o governo do seu estado. Só isso. Serasa não tem acesso à Receita Federal. Serasa não tem acesso à nota fiscal paulista, nota fiscal paranaense, nota fiscal mineira, nota fiscal carioca. Não existe. Serasa não tem acesso a esses dados. Quer que eu prove para vocês? Vou provar para vocês. Comprem um aparelho de celular à vista. Comprem um celular à vista. Coloca o CPF no à vista. Puxa o seu score. E verifica se o Serasa tem acesso ao cadastro positivo desta compra que você fez à vista. Pronto. Matei. Matei a pau. Já matei a pau. Não tem acordo. CPF na nota não aumenta e nada. Se algum alguém falar isso para vocês, eles estão simplesmente se associando a um fato que naquele momento aumentou o score deles porque ele colocou o CPF na nota e ele achou que isso foi o fator. O score não é. O que muda a pessoa ao score é o quê? Pagar e honrar os pagamentos em dia. Não ficar inadimplente. Não gerar risco de crédito. O score é comportamento do seu CPF. Você quer ser aprovado a um cartão de crédito? Você quer ser aprovado em um bom cartão de crédito? Trabalhe seu score. Melhora o seu risco perante ao mercado. E como que eu faço isso para começar esse ano bonitinho? Bem, dicas para vocês, estratégias para que vocês melhorem seu score nos próximos meses. Gente, não existe. Não existe aumentar o score em 7 dias. Não existe aumentar o score em 5 dias. Vou falar para vocês de novo. Quem me segue sabe que eu falo isso. Eu sou o único. O único youtuber do Brasil que esteve nos 4 birôs juntos. Serasa, Boa Vista, SCPC Boa Vista e Code. Inclusive eu estive dentro do caminhão da Serasa. Eu e o primo rico lá e a me poupe. Num grande evento que teve lá do Serasa. E falo para vocês com toda propriedade. Não acreditem nesses fatos que 7 dias aumenta o score. Que 5 dias aumenta o seu score. Isso é mentira. O score é comportamento dos seus atos. O seu CPF é o causador de tudo que vai acontecer com o seu score. E se você seguir rigorosamente as dicas que eu vou falar aqui agora. Dentro de poucos meses você terá seu score bom. Mas não adianta você se mentir para você mesmo. Não adianta você mentir para você mesmo. Que tem pessoas que acreditam na sua própria mentira. Então ele mente que fala que fez, que fez, que fez. Acha que nós somos bobos. Então se você quiser comprar curso de score, para melhorar seu score, que compre. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Agora, o que eu vou falar aqui é o que você vai ver nesses cursos de score. de graça. Sem pagar um centavo por isso. O vídeo vai subir já já para todo mundo. No offline vai assistir. De graça. Gente, isso daqui que vocês estão vendo. Eu, esse score de 619. Eu consegui esse cartão aqui. O meu score, ele era B-. B-B. Na Caixa Econômica Federal. Hoje o meu score é A-A. Score ótimo, 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 excelente. O meu score no BRB é excelente. O meu score na Caixa é excelente. É o máximo que pode chegar a uma pessoa. A-A. O meu score no Santander é 7. O meu score no Itaú é bom mais. O meu score no Cicobi é R5, que é um dos melhores. No Cicred é R4, um dos melhores. No Safra é bom. Ou seja, isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse score aqui do Serasa não tem nada a ver com o que eu estou falando dos bancos. Se você quiser ter um relacionamento com aquela instituição, melhorar o score de mercado, você precisa fazer e usar as técnicas, que é o seu CPF, ele é o causador de tudo que vai acontecer na sua vida. Então, a partir desse momento que eu vou falar aqui, e você fizer rigorosamente isso, dentro de poucos meses, você vai ter um score bom. Então, não significa que isso daqui vai te dar crédito, porque isso daqui não é o fator, isso aqui é um termômetro, um termômetro para você saber. Olha, perante ao mercado, o que eles estão falando de mim aqui, que eu estou bom. Vamos ver se é verdade? Zênio, qual que é o meu score aí? A, duplo A. Santander, qual que é o meu score aí? Rating 7. Cicobi, qual que é o meu score? Banco do Brasil. Itaú. E aí, você vê que acasala as informações. Se aqui eu estou bom, eu estou verdinho, lá na caixa eu estou verde, verde, verde. Lá no safra, eu estou verdão. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, não é ele em si, esses cortes que você está vendo aqui, que está me aprovando cartões. E sim, o meu comportamento. Então, vamos lá. Você tem um rating ruim, um score ruim em vermelho, como eu já tive. Eu já tive também, que me segue desde sempre. Já mostrei todo o meu score vermelho, amarelo, azul, roxo e tal. Então, assim, eu também tive score ruim. Eu também tive relacionamentos ruins. E aí, quando você pega e para para pensar o seu score, opa, vamos lá então. Se o Leandro está falando que o score é o comportamento, eu vou mudar o meu comportamento. De que forma? Você tem cartão de crédito? Não, não tenho. Você paga as contas em dia? Não, não pago. Então, vamos começar a pagar. Primeiro fato. O primeiro fator é começar a honrar os pagamentos em dia. Ah, mas eu já paguei com dois em dia. Não existe meio, meio dedo, um dedo. É um dedo inteiro. Não existe meio pedaço de mouse. É um mouse inteiro. E não existe que pagar a fatura em dia atrasado e falar que está em dia. A fatura ou você paga em dia ou você pagou atrasado. Um dia é atrasado. Um dia já é atraso. Então, pagar em dia é pagar em dia. Então, vamos lá. Eu vou começar a pagar as contas. Água, luz, telefone, TV a cabo, telefone pós-pago, fatura de cartão de crédito, produtos que eu cadastrei no débito automático. Tem uma conta no banco? Vou movimentar essa conta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo isso que eu estou falando, uma parte delas não mexe com o Score. Não mexe com o Score do Serasa. Mas mexe com o Score do banco. Como os Scores são diferentes um do outro, então, vamos supor que você fez tudo isso. Pagou o mês de janeiro todas as contas rigorosamente em dia. Água, luz, telefone, IPTU, IPVA, tudo. Foi lá no seu banco e foi pagando. No seu banco vai entrar movimentações de tudo que você está fazendo. Está entrando dinheiro, está saindo dinheiro. Está entrando dinheiro, está entrando débitos, está entrando créditos. Certo? Você está criando um relacionamento com o banco e ir para o mercado mostrando que você está pagando tudo em dia. Vamos supor, vamos supor que lá atrás você teve uma dívida atrasada. E você consegue, nesse momento, honrar aquela dívida. Mesmo que foi com desconto de 90%, 99%, não tem problema. Você foi lá e pagou a dívida. Aquela dívida que está atrasada, estava lá sumidinha, quietinha, você trouxe ela de volta e mostrou para o mercado que você honrou o pagamento dela. Aquela dívida sai de dívidas de clientes inadimplentes, de clientes de clientes devedores de clientes que não honravam os pagamentos e passa a entrar na coluna de clientes que vêm pagando as dívidas em dia. É como se tivesse feito um acordo e esse acordo ter sido honrado por você, uma pessoa de boa índole. Certo? Pronto. Você fez isso, o mercado começa a te enxergar de forma diferente. Vai aparecer para você o seu score mudar. Seu score vai sair aqui, vou mostrar para vocês, que nem sempre é meu maravilha, o meu também não, porque o meu é assim, vou mostrar para vocês. Vocês vão observar que o seu score vai sair desta coluna aqui, dessa aqui a vermelha, de 0 a 300. E vocês observam que quando ele fala que em média 54 a cada 100 pessoas, com pontuação nessa faixa de score, pagam as suas contas em dia. Significa que a Serasa está dizendo aqui que 46% dessas pessoas, desta faixa aqui vermelha, não honram seus pagamentos. Ou seja, se você é um cliente que está com 0 a 300, o mercado te enxerga, teoricamente, você que não consegue ter crédito, que 44% dessas pessoas não honram os pagamentos em dia, num período, por exemplo, de 6 a 12 meses. Então, isso pode causar para você impacto negativo no score. Tá? Bem, se você mudar de categoria para 301 a 500, aí muda de figura. Fala que 82 a cada 100 pessoas, com a pontuação nesta faixa de score, pagam as suas contas em dia. Ou seja, 82% de 100 pagariam as suas contas em dia, neste contexto que eu estou dizendo, que é bem diferente depois, que eu vou explicar mais para frente. E depois nós temos uma outra faixa etária, que é onde eu estou, que entre 501 a 700, 92 pessoas de 100, ou seja, apenas 8 pessoas de 100, não pagam as contas em dia. E eu não faço parte dessas 8, graças a Deus. E faixa de 701 a 1096 de 100, ou seja, quem está nessa faixa, 4%, ou seja, 4 pessoas não pagam as dívidas nesta faixa. Então, assim, esta faixa etária é a melhor de todas para você entrar. Então, quem está entre 701 a 1000, está na melhor performance de score de mercado. Tá? Bem, dito isso, vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês, a trajetória do score. E aí vocês vão melhorar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre isso. Vocês estão vendo aí o histórico? Olha lá em novembro. Em novembro, o meu score, como que ele estava? Abaixo, né? Olha lá, naquela primeira, 26 de novembro. 30 de novembro caiu, 16 de novembro subidinho um pouquinho, caiu dia 20, subiu dia 31, subiu dia 4. Olha lá. No dia 31, o meu score, 113. No dia 4 de janeiro, que é hoje, subiu 107. No dia 20, 11 dias depois, caiu 58. Dia 16, parou, não teve alteração. No dia 30, do 11, caiu 93. E no início, dia 26 de novembro, eu estava com menos 6, 550. e aí você observa a minha trajetória de score perante ao Serasa aqui. Então, vocês viram que essa movimentação faz parte do que eu estou fazendo com o meu score. eu peço crédito, eu uso o cheque especial, eu faço o empréstimo, então, ou seja, quanto mais eu buscar crédito na praça, mais o meu risco eleva. se eu tenho 10 cartões de crédito, todos com limite, e eu movimento todas, praticamente, o meu risco de crédito é alto perante ao mercado. Se eu ficar pedindo a abertura de contas, toda hora, chega uma conta do banco, vou lá, clico. Ah, vou lá, clico. Vou lá, clico de novo. Ah, eu quero um empréstimo, eu vou lá, clico. eu quero um cartão de crédito novo, vou lá, clico. O banco te oferece uma nova linha de empréstimo, você vai lá, faz. Quer refinanciar um carro, vai lá, faz. Quero comprar um apartamento, vou lá, sou consultado. Quanto mais consultas eu tiver, maior o meu risco de crédito. Quanto mais consultas você tem, mais você demonstra para o mercado que você está buscando por crédito. Isso é ruim, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho apenas um cartão de crédito só, eu sou muito bem satisfeito com o meu Nubank. Estou satisfeitíssimo, eu adoro o Nubank. Nubank, para mim, é o melhor cartão de crédito do Brasil. Eu amo o Nubank. Aí, para que eu vou querer um outro cartão de crédito se eu já tenho o Nubank e ele me satisfaz? Para quê? Por que eu quero mostrar para o mercado que eu quero mais crédito se eu já tenho muito, estou muito satisfeito com esse? Aqui eu tenho 50 mil de limite e eu ganho 5 mil. Para que eu quero um cartão de crédito para ter mais um limite, sendo que eu não posso gastar mais que 5? então quando você se reeduca, quando você se reeduca financeiramente, você começa a entender que tudo isso daqui, eu não posso ter tudo, eu posso ter aquilo que cabe no meu bolso. Então, se eu ganho 5 mil reais, para que eu quero um cartão com 50 mil? Se eu ganho 10 mil reais, para que eu quero um cartão com 100 mil? Então, o limite de crédito, ele é muito bom, lógico que ele é muito bom. Se você tem um cartão de crédito com 50 mil de limite, para que eu quero um outro que tenha mais 50? Se 50 mil me atende às necessidades. Então, você tendo um cartão bom com um limite adequado, você não cria risco para o mercado. Uma prova disso é o nosso colega, o Anderson Emanich. eu perguntei para ele qual era o maior limite dele nos Estados Unidos, no cartão que ele tem lá. Aí ele falou o nome do banco, eu esqueci, mas ele falou que era 250 mil reais traduzindo para o Brasil. E ele falou que, a gerente ligou para ele e falou que ele teria que provar que ele tinha uma renda de 250 mil dólares. Uma coisa assim, no ano, em um ano, o Anderson tinha que provar uma renda de 250 mil dólares. O Anderson falou assim, não, eu não vou provar essa renda. não tenho, eu não ganho isso. Aí, passados que alguns dias, o banco foi lá e reduziu o limite do Anderson para 4.100 dólares. Uma coisa assim, 4.100 dólares. Se nós falássemos aqui no Brasil, você multiplica 4.100 por 5, mais ou menos seria a renda, o limite do cartão do Anderson. E por que isso lá nos Estados Unidos? Porque lá, eles geram o risco de crédito. Eles observam, o Open Bank lá nos Estados Unidos, não tem opção do americano, querer escolher. Lá é pau e pau, lançou o sistema, todo mundo sabe de tudo. Aqui no Brasil, eu te dou a possibilidade, você querer o cadastro positivo. Nos Estados Unidos, você não tem que escolher. Lá é automático. Todo mundo sabe do seu positivo. Aqui no Brasil, você escolhe o Open Banking. Lá não. Lá é automático. Então, o que acontece? Como nós temos aqui, a possibilidade de mostrar e não mostrar para os bancos, alguns clientes, acabam sendo aferidos a bons produtos, a boa linha de crédito e outros não. como eu falei para vocês, eu bloqueei o meu score, eu pedi um cartão, eu fui negado e meu score está bom. Então, por que eu estou bem no mercado? Eu estou legal com o banco. Por que o banco me negou? Porque meu score está bloqueado. O look in lock, eu bloqueei. E o culpado foi eu, eu que quis bloquear para entender com vocês se isso funciona. Então, algumas ferramentas que nós fazemos do sistema que está disponível para nós, se a gente não souber usar direitinho, a gente comete erros. E um dos erros é quem está buscando por crédito não pode bloquear o score. Principalmente no Serasa, que é onde todo mundo consulta. Que é esse tal de look in lock. Outro ponto para vocês entenderem é se eu tenho realmente um bom cartão de crédito, eu não tenho que focar mais no cartão de crédito, tenho que focar no que eu quero e lá vai para o futuro. Eu quero uma casa própria, um carro. Isso vai afetar o meu score? Lógico. O banco, ele olha tudo. Ele vai olhar o seu risco de crédito, seu score de crédito, sua pontuação, como que você está. E agora com o Open Bank, também é interessante que você abra as portas para o Open Bank para que o banco X e o banco Y saibam de você. Agora, nós temos um problema. Se você não está garantido, podemos dizer assim, e confiável, confortável, a palavra correta é confortável para abrir as portas para o outro banco entrar, não faça isso. Porque se você mostra para um banco X, um exemplo, vamos supor que a XP tenha o Open Bank e a Caixa Econômica também tem. Vamos supor que aqui na Caixa Econômica eu causei um impacto negativo há muitos anos. Aí o XP quer acessar os dados da Caixa Econômica. Vocês acham que a Caixa Econômica não vai mostrar para a XP quem sou eu? Então, neste caso, não é aconselhável mostrar, não. Eu não aconselho mostrar ao Open Bank se eu tive problema com aquele banco. A mesma coisa com o cadastro positivo. Se o cadastro positivo está aberto, você deu acesso aos dados e você tem problemas com aquela instituição ou outra, o cadastro positivo eles vão ter acesso. mas se eu não mostro positivo eu não mostro o Open Bank os bancos têm acesso ao relatório do Banco Central. O SCR, o SISBACEN que nós temos acesso o banco tem acesso de uma outra forma. O banco ele acessa os dados do outro banco através do Banco Central as dívidas de mercado. Então se eu estou devendo R$ 500 mil no mercado o outro banco sabe. Ele pode não saber onde que é mas ele sabe que no mercado eu estou devendo. E para ele não interessa ver onde que é. Para ele ele ver a grosso modo o tanto que eu devo já é um impacto para reprovar ou não você. Então quando você controla a sua saúde financeira através de crédito de mercado você evita ficar apertando o botão em tudo você acaba melhorando o seu score. Outra dica você já parou para ver em um aplicativo do banco que você clica para ver o empréstimo aí você sai do aplicativo quando você volta para o aplicativo o banco vem com uma imagem termina onde você parou vamos continuar a linha de crédito já aconteceu isso com vocês? Pois bem quando você clica em um empréstimo o banco ele sabe que você está buscando por crédito o que ele faz? Ele vai correndo lá o sistema e oferece empréstimo para você. Você desesperadamente por empréstimo ou por crédito você nem pesquisa taxa o banco te oferece ai maravilha eu só cliquei para ver o banco que já me oferece o seu empréstimo vai lá e faz esse é o perigo esse é o problema então quando você tem controlado a sua saúde financeira você acaba melhorando o seu score interno o seu score externo e você começa a ganhar pontos score né então evite ficar pedindo crédito a revelia evite ficar deixando seus dados serem consultados a revelia não passem seus dados para instituições financeiras à toa a não ser que você busca por crédito não fica pedindo qualquer tranqueira de cartão de crédito está cheio de tranqueira de cartão no mercado que eles falam que é maravilhoso e não é depois que você faz você se arrepende você arrepende porque falou que é maravilhoso e tal né por exemplo eu estou falando que o RAP é bom o RAP é bom para quem não tem cartão que tem acesso a Lavip o RAP é bom para quem não tem um cartão que tem cashback de graça sem anuidade então entre pagar uma anuidade num cartão de crédito e pagar uma mensalidade num plano rewards por ano e ter um que não paga nada que dá essa Lavip que dá cashback porque que eu quero pagar 200 reais num cartão se o outro me dá a mesma coisa de graça e mais ainda então é comparar o melhor com o melhor né ah o banco me deu 3 mil de limite então mas 3 mil de limite nesse cartão talvez pra você ele vai ser bom por causa do limite mas lá na frente você não vai gostar dele porque não te dá nada a no seu limite e eu entendo que pra começar às vezes nós precisamos passar por uma coisa ruim eu sei disso eu também passei eu tinha cartão pernambucanas cartão C&A Riachuelo eu tinha tinha e tenho ainda né cartão midway então essas coisinhas acabam vindo pra gente num determinado momento mas depois que você melhora seu score e você melhora a sua saúde financeira você quer coisa melhor né já pensou você tem um cartãozinho que você usa ganha cashback vai em uma sala VIP de graça não come e bebe de graça não paga nada todo mundo quer coisa boa né e todo mundo pode ter então é questão do que melhorar a saúde financeira do score E aí Tchau, tchau.